Ai minha cabeça Onde que eu to? Nossa, to amarrado Ai, eu to amarrado Olá Batman, você acordou? Coringa, onde que você ta? Em cima de você Essa câmera Me tira daqui Coringa agora Pede por favor Eu vou te dar um soco na cara Vai Batman preso Bababatman, bababatman, babacá Ai, me tira daqui Não Batman, você achou que eu ia explodir? Mesmo aquilo? Achei Achou errado Agora você ta ferrado Se eu sair daqui Coringa Eu vou acabar com você Só tenta Batman Pede por favor e talvez eu pense Se você sai Nunca vou pedir por favor pra um vilão Aí é Batman Você não vai Não vou Você me deixa triste a cada dia, Batman Eu não ligo pra sua tristeza Batman, eu vou te destruir agora O que que você vai fazer Dorma com bons sonhos Pú, a, a, a eu Cuidado E a, 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 a